Salve, salve galera, começando mais um vídeo aqui que vai ser o próximo Daddy Vlog que eu falei que ia fazer aqui Nós veio aqui no clube de Caldas Novas, Walter Park, com a família inteira aqui Vamos se divertir no final de semana, né? Fazer render É isso aí, galera Descer nos tobogãzão aí, vou gravar cada um pra vocês, tá ligado, cuzão? É nóis, falou! Salve a família, estamos aqui já em cima No... no tobogã Subir daqui cansa Vou mostrar um pouco aqui pra vocês Vou ver se dá pra gravar, eu descendo nele Se não der, nós... dá outro jeito de gravar Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Os tobogãzão, ó Tudo lindo Os prédios E olha os tobogãs Desce e chico tudo Tá ligado? Vamos lá, família Vê se não consegue descer nessa bosta Ela tá filmando, ó lá Galera, eu sou o nem da vida É que é da livre dessa porra Fudeu Tá chegando Desgraça Meu Deus do céu Meu Deus do céu Fudeu que parou Aaaaaaah Aaaaaaah Cheguei vivo, porra Cheguei vivo, porra Cheguei vivo, porra O que dá que中is Ó oço lá Hooo... Hooooooo Hooo... Hooo Olha essa piranha morrendo aqui Alguém ajuda ela Salve, salve galera Tomu, agora Voltando pra casa Cara, eu tô cansadinho Entrei naquela piscina quente Pensa num cara que tava Não é não, Jason? Jason, não é não? Cansado pra caramba Cara, eu ensino os tobogãs todo dia Vocês vão ver aí no vídeo Tá ligado? Então é isso aí Vamos embora pra casa Galera, e se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Falou, é nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau